Nós temos uma empresa com investimento de muitos recursos, de milhões sendo investido no Estado. Com que segurança jurídica ela vai investir aqui com alguém que assina sem ter competência em uma área para desapropriação? E simplesmente agora vai lá. O governo diz, não, agora não vale mais nada, anula tudo. Isso é ruim para investimentos aqui.